Na semana passada nós trouxemos a informação do novo comandante aqui de Tijucas e hoje a gente tem o prazer de receber ele por aqui, Capitão Marcos Vinícius, que está aqui com a gente. Estou vendo que usa o nome Vinícius, prefere que seja Vinícius, Capitão? Isso, isso, é o meu nome de guerra, né? É o nome de guerra. O nome escolhido para a corporação. Então tá bom, Capitão. Boa tarde, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Queria que já para a gente falar dessa sua chegada a Tijucas, que você se apresentasse para a comunidade tijuquense. Quem que é o Capitão Marcos Vinícius? Boa tarde, boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Me chamo, então, Marcos Vinícius Silveira, como o Lucas já falou. Tenho 39 anos, tenho formação acadêmica como engenheiro de materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina e me formei na Academia do Corpo de Bombeiros em 2015. E logo depois da minha formatura atuei no 10º Batalhão de Bombeiros Militar, que tem sede em São José. Fiquei em São José por um ano, trabalhando na sessão de instrução e ensino e também comandando a força-tarefa daquele batalhão. E logo em seguida, no final de 2016, eu fui transferido para o quartel de Biguassu e fui naquela UBM, então, por cinco anos, subcomandante da companhia. A companhia Biguassu é a sede da terceira companhia do 10º Batalhão e fui subcomandante, então, por cinco anos e também fui chefe do Serviço de Segurança Contra Incêndio. E aí, até agosto deste ano, né, quando eu fui transferido aqui para o quartel de Tijucas. Então, é a primeira experiência, de fato, como comandante, né? O que já dá para esperar? É um passo importante na carreira, né? Sim, sim. Como subcomandante, a gente tem diversas oportunidades de comandar também, né? Porque em todo o afastamento que tem do comandante imediato, a gente assume como comandante respondendo pelo comando, né? E até uma oportunidade onde o comandante ficou um tempo mais ausente, devido a um curso que ele fez para a sucessão de carreira, eu fiquei como comandante terino. Então, foram quase quatro meses de comando já, comando de fato na companhia, né? Mas aqui realmente é um batalhão diferente, né? Apesar de ser município vizinho, eu estou sendo transferido de batalhão e tem uma cultura um pouco diferente também aqui, o Vale do Rio Tijucas, né? Mas espero dar continuidade aqui ao trabalho da Major Fernanda, que pelo que eu vi aí do pouco tempo que a gente ficou junto ali, ela fez um grande trabalho, um bom relacionamento tanto com a sociedade civil quanto o poder público aqui do município e dos outros municípios também da região. Então, espero dar continuidade a esse trabalho. E ela que foi para Balneário Camboriú, né? Sim, ela foi para Balneário Camboriú. Em função também, ela ficou três anos aqui, né? Cerca de três anos aqui no comando da companhia e ela está na segunda gestação dela agora, quase no final da gestação. Então, ela foi transferida para Balneário Camboriú, vai chefiar a sessão de instrução e ensino lá. E em dezembro é o prazo para nascer a Lara, que é a filhinha dela. E aí, provavelmente, ela vai ficar um tempo afastada, né? Já tem uma semana aí que foi feita a passagem de comando, né? O que o senhor já sentiu aí da comunidade tijuquense, da equipe ali que forma a companhia, que forma o Batalhão dos Bombeiros aqui de Tijucas? O que já deu para sentir nessa semana? Apesar de a passagem de comando ter sido semana passada, eu estou aqui desde 8 de agosto. E aí a gente fez, logo que eu cheguei, a gente fez uma semana aí de passagem de comando, eu e a Major Fernanda, e na semana seguinte ela pegou férias. Então, eu já fiquei meio que no comando da companhia, né? Mas a gente tem um efetivo ali, apesar de enxuto, bem capacitado, bem qualificado, tanto aqui no quartel de Tijucas, quanto lá em São João Batista, que é o nosso outro quartel operacional, né? E a população aqui, eu estou gostando muito do clima da região, né? Tanto de Tijucas, Canelinha, Majorjecina, Nova Trento. É um clima muito legal. Tem uma coisa que eu me identifico bastante, que é a questão esportiva. Eu sempre fui ligado ao futebol, joguei bastante futebol, e eu vejo que aqui é a região, o pessoal gosta muito de praticar esportes, né? Futebol contra outros esportes. E eu achei isso aí muito interessante. Ter futebol, tem campeonato de futsal rolando aqui em Tijucas, então o esporte não vai faltar por aqui, tá? Legal, legal. E a gente, o senhor falou sobre o efetivo, que é bastante enxuto, eu aproveito para fazer uma pergunta mais de avaliação, né? Como é que está o efetivo do Corpo de Bombeiros hoje, aqui na nossa região, claro, né? É suficiente para o atendimento à demanda? Questão de equipamento, veículos? O senhor já identificou alguma demanda que se faz necessária para que o atendimento melhore ainda mais? Sim, sim. A gente sempre, questão de equipamento e ferramentas ali, a gente sempre procura qualificar, né? A gente tem uma vida útil ali, por exemplo, as nossas viaturas ali, nós temos uma ambulância que tem cerca de sete anos de uso, e o nosso, o que a gente tem como regra é que a ambulância fique no máximo cinco anos como na rua, né, em utilização. Depois disso, o desgaste é muito grande, a manutenção é cara, mas a gente está recebendo, está para receber aí desse pacto que foi feito com o governo do estado, uma ambulância nova aqui para o nosso município. O nosso caminhão tem mais de dez anos também de uso, é um caminhão ainda em bom estado, mas a gente sempre tem que ficar com essa preocupação de daqui a pouco ter um novo equipamento para atuar, né? A outra colocação que o senhor falou sobre... O efetivo. Efetivo, efetivo, nós temos um efetivo bastante enxuto, no operacional nós temos aí atuando dia a dia dois bombeiros militares, e aí fica um responsável por cada viatura, né, tanto um na ambulância e um no caminhão, e aí nós contamos com o apoio dos bombeiros comunitários, né, que hoje é o que faz que nós... que nós possamos atender a população sem prejuízo, né, porque se não houvesse os bombeiros comunitários, certamente a gente teria que trabalhar no que a gente chama de pula-pula, que é os dois bombeiros militares trabalhando tanto na ambulância quanto no caminhão. Então, quando tem uma ocorrência para a ambulância, nosso caminhão automaticamente baixa, né? Então, a gente está trabalhando no limite, assim como quase a totalidade do Estado, e essa é a realidade nossa, né? Mas a gente tem esse apoio dos bombeiros comunitários aí que é bastante importante. Tá certo, capitão. Para a gente fechar, eu queria que o senhor falasse a comunidade, o que ela pode esperar deste novo comando, e claro, do Corpo de Bombeiros como um todo, e em especial aqui no município de Tijucas. Então, a população pode esperar a continuidade do trabalho da Major Fernanda, porque ela, pelo que eu percebi, ela fez um bom relacionamento aqui, tanto com a sociedade civil organizada e também a população em geral, e também com os órgãos públicos, né? A gente está sempre de portas abertas, o Corpo de Bombeiros aqui do município recebe, desde que eu cheguei aqui já recebeu, acho que, umas cinco turmas, tanto de colégio quanto de programas sociais, né? Programa social da DEC ali, que nós temos o Projeto Crescer. E a gente fica muito feliz de receber essas crianças lá, para mostrar um pouco do nosso trabalho. e, às vezes, até nortear as crianças para, talvez, uma carreira futura, né? Então, eu sou uma pessoa bastante acessível, aberta, assim, se alguém tiver curiosidade ou interesse em conversar com a gente do Corpo de Bombeiros lá, ou comigo, pode chegar ao nosso quartel lá, que certamente eu vou receber. Tá certo, capitão. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Bem-vindo aqui ao nosso município, à nossa região, e um bom trabalho aí à frente do Corpo de Bombeiros. Valeu. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que assistiram.